Tá a vir, comboio! Oh, me quentão! Tá a vir, comboio! Você até se passa. Olha que ele tá até tarde. Deixa eu falar daquela cena! Aquilo é um tanque enorme! Vai dar um comandantezinho! Com o comboio! O que é que é aquilo? É um comboio? É um alfa pendular? É um GV? Entramos assim pelo mato com esta merda, isto era só virar os canis e furar tudo. Parece que aquele que foi por aí. Um dos nossos tracos foi fechado! Eles só morreram, desmonchou-se do comboio e ganhamos aquela merda. Estamos terminos! Sai! Olha, o mel vai ser abarrado pelo comboio. Ah, mas tínhamos até oito à frente, é verdade.